Música Bom dia Lalinha aí no estúdio, bom dia também pra você que está ligado na nossa programação. Olha só, o Sabores do Oeste trouxe uma receita especial para a sua série de Natal. E quem vai explicar com detalhes essa receita é a nossa amiga Daniela. Bom dia Dani, tudo bem? Tudo bem. Ela é especialista em doces gourmets e trouxe essa incrível receita pra gente. Que receita é essa, Dani? Então, hoje a gente vai fazer uma receita especial de chocotone trufado com Kinder Bueno. A gente vai colocar uma cobertura por cima e decorar ele pro Natal, pra ficar especial pro Natal. Ótimo, perfeito. Mas antes de começar, acompanha os ingredientes necessários para essa receita. Música Então, primeiro a gente coloca o leite condensado. Em seguida, colocamos o creme de leite. Música Então, eu coloco o mexer antes de colocar o leite em pó. Música A dica da Daniela é cortar primeiro um pedaço menor do chocotone, que será utilizado para tampá-lo depois. E em seguida, retirar toda a massa por dentro para finalizar o recheio. Música Então, depois de a gente ter feito o recheio e derretido o chocolate, 50 gramas de chocolate, a gente vai começar a montar ele por dentro agora, trufar ele. Então, a primeira coisa, a gente coloca uma camada de chocolate. Música A gente coloca um pouquinho de Kinder Bueno. Música Daí, o recheio. Música 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 Tem uma quantidade certa ou a pessoa decide se ela quer um pouco mais de chocolate preto ou chocolate branco? Ela decide, ela pode decidir sim se ela prefere um pouco a mais ou não. Só que a gente não coloca, não coloca muito chocolate ao leite para ele não ficar muito enjoativo. Fica muito doce. É, fica muito doce. Com o nosso chocotone todo recheado, chegou a hora de colocarmos a cobertura de chocolate. Música Aqui a Daniela se atentou nos detalhes. Música E até preparou uma decoração especial. Música Dani, e onde você aprendeu a fazer essa ideia do nosso chocotone recheado? Então, eu fiz cursos próprios para a data natalina. Então, daí a gente aprendeu o chocotone recheado, alguns brigadeiros já decorados para o Natal. Então, foi mais nesses cursos que eu aperfeiçoei essa parte do chocotone. Música Música Então, agora chegou o momento da gente provar o nosso chocotone, especialidade da nossa amiga Daniela. Dani, você me acompanha então para provar? Me acompanho, claro. Vamos lá. Música 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 Muito bom, hein, Dani? Gostoso, né? Bem recheado. Música E fica uma dica então para você de casa que quer decorar a sua ceia de Natal e também utilizar a nossa ideia da Dani para fazer um presente, para entregar para amigos, familiares, nesse final de ano. Você tem algum contato para que elas possam ter acesso aos seus doces? Tenho, sim. Eu tenho o WhatsApp, o número é 99469952. E daí eu também tenho a página do Facebook, é arroba Dani Doce Mimo. E o Instagram, que é Doce Mimo Brigadeiria Gourmet. Então Dani, muito obrigado por ter participado do nosso Sabores do Oeste. Nada, eu que agradeço a você. Se você aprendeu algum detalhe da nossa receita, entre no canal do Caminhos do Oeste no YouTube e tenha acesso passo a passo do que foi dito aqui. Lailinha, eu volto com você no estúdio e até a próxima. Música 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 Música